Olá tudo bem? Se você quer saber mais sobre questões urinárias nas síndromes parkinsonianas fica até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje Olá, sou o Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati e no canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções e neurologia geral como um todo se não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no sininho assim vai receber notificação de novos vídeos e não vai perder nenhuma novidade de um conteúdo que é embasado cientificamente e feito numa linguagem acessível a todos vamos falar hoje sobre questões urinárias em síndromes parkinsonianas os problemas no controle da urina infelizmente são comuns nas doenças parkinsonianas e eles podem ser motivo de grande queda de qualidade de vida esses problemas urinários podem ter diferentes apresentações e vamos ver como elas ocorrem primeiro vou separar por grupos para ter um entendimento melhor porque cada tipo de doença parkinsoniana pode ter uma apresentação diferente de problemas urinários o grupo da doença de Parkinson e a demência de cópia de cópia de Levy ou cópia de Leary esses tem em comum mais ou menos o mesmo grupo de problemas então vamos primeiro pela doença de Parkinson propriamente o que que acontece o músculo da bexiga fica hiperativado isso significa que muito facilmente ele inicia a contração para expirir a urina e isso pode se manifestar das seguintes maneiras como maior sensibilidade da bexiga tá a bexiga fica mais sensível a bexiga pode armazenar de 700 a 800 ml de urina e o desejo para mixão normalmente se inicia com volumes acima de 300 ml ou seja a bexiga pode se expandir até 700 800 ml para armazenar urina mas normalmente a pessoa começa a sentir vontade urinar é contar acima de 300 desejo pode vir lá com 600 por exemplo mas normalmente só começa a vir desejo de urinar quando é de 300 ml para cima no caso do Parkinson o reflexo miccional pode se iniciar com o volume bem menor como por exemplo 150 ml de urina assim se a produção de urina é normal o paciente acaba tendo sensação de bexiga cheia com uma maior frequência essa sensibilidade de que a bexiga tá ficando cheia tá dando vontade de querer fazer xixi ela com uma menor quantidade de urina essa é uma das alterações outra alteração é a maior frequência de ativação do músculo da bexiga uma coisa é o músculo da bexiga encher e querer contrair por exemplo 3 4 vezes por dia outra coisa é a pessoa ter 8 9 vontades de ir ao banheiro tem uma frequência de contração de ativação do músculo da bexiga muito maior como o músculo da bexiga está hiperativado ele pode ter uma frequência maior de ativação para iniciar a medição especialmente se está com a sensação de bexiga cheia ao banheiro assim o paciente acaba querendo ir ao banheiro com uma maior frequência e isso é um aumento da frequência urinária durante o dia então o paciente facsoniano ele pode ter a sensação de bexiga mais cheia ao longo do dia que é a maior sensibilidade e também pode ter a frequência urinária que é aumentada durante o dia a pessoa acaba indo mais vezes ao banheiro também pode acontecer maior intensidade da ativação do músculo da bexiga a gente falou da frequência que ele vai com maior frequência o músculo está ativado com maior frequência mas ele também pode ter uma intensidade de contração maior independente da frequência urinária a força que o músculo da bexiga se contrai ao início de um estímulo de mixão também é importante mesmo que a frequência de mixão seja normal ou seja a pessoa pode estar lá tendo uma frequência de mixão normal mas o músculo pode iniciar essa contração com uma intensidade X que provoca uma urgência urinária que primeiro aquela sensação ele dá uma contraidinha de tipo opa eu tenho que ir no banheiro mas a pessoa consegue segurar consegue se organizar ela pode esperar ela pode terminar na verdade resolver as coisas lá no computador depois de alguns minutos ela ir agora se a contração é muito intensa ela tem uma urgência para ir ao banheiro ela sabe que vem à vontade ela tem que ir naquele momento se ela não for naquele momento começar a demorar muito mais tem risco dela acabar perdendo urina agora a intensidade também pode ser tão forte tão grande de tal maneira que vem a urgência mas a contração é tão forte que logo depois já vem a incontinência urinária então um é urgência que a pessoa se sentir a vontade é sábio eu tenho que ir agora eu tenho que ir correndo porque vai sair xixi daqui a muito pouquinho não posso demorar nada outro é veio vontade de fazer xixi e ver o xixi é urge incontinência a pessoa começa a tentar levantar ela começa a tentar ir para o banheiro no meio do caminho ela perde a que isso é urge incontinência ela isso devido à intensidade da força que a musculatura da bexiga tá vindo com a contração pode acontecer uma piora desse controle neurológico do esfíncter do músculo da bexiga quando a bexiga está sendo preenchida com a urina a urina não sai para fora porque existe um músculo que fecha a saída da bexiga para a ureta por exemplo aqui é o músculo da bexiga que vai enchendo vai enchendo vai enchendo e aqui embaixo tem um um musculuzinho que aperta e solta para a bexiga ficar enchendo e não vazar a urina ele fica fechado enquanto a bexiga enche aí quando vai soltar a urina ele abre e a bexiga contrai isso é como se fosse o dedo apertando um bico de um balão ou uma bexiga de ar que impede que o o ar saia para fora o normal é que no momento da medição esse músculo esfíncter relaxe e o músculo da bexiga começa a contrair para que a urina saia o que pode acontecer é que o músculo possa relaxar um pouco mesmo que não esteja no momento da medição assim pode ter alguma perda urinária essa perda urinária pode ser de pequeno volume como umas gotinhas ou só um pouquinho ou até de um volume maior mesmo com escape maior de urina então essa seria o pior controle do músculo do esfíncter da bexiga outra coisa que pode acontecer e talvez seja a mais comum delas é a chamada noctúria noctúria é quando alguém é acordado durante a noite pelo desejo de mixão entende é diferente da pessoa acordou de insônia acordou foi na cozinha tomou uma água aí depois opa deixa eu aproveitar e ir para o banheiro a noctúria pessoa é acordada pelo desejo de mixão até um evento por noite ou no máximo dois episódios por noite pode ser considerado normal pela idade mas quando esse número é três ou mais vezes por noite já se torna um problema considerável na qualidade de sono do paciente no paciente parkinsoniano esse é um distúrbio de mixão mais comum de todos isso pode acontecer devido a baixa estimulação dopaminéstica durante a noite tem pacientes que acabam não tomando nenhum medicamento de dopamina para durante a noite e quando cai a estimulação de dopamina no cérebro é quando aumenta mais essa vontade de ficar fazendo a mixão durante a noite essa quantidade de dopamina baixa ela é relacionada ao maior número de noctúrias mas além também da baixa da dopamina durante a noite também pode estar relacionada com a apneia do sono que é comum em pacientes parkinsonianos e que também é uma causa de noctúria ou seja além do próprio parkinson causar a noctúria em pacientes mais idade é comum ter a apneia do sono e a apneia do sono também é uma causa de noctúria e a apneia do sono ela é comum de acontecer com envelhecimento então é comum o paciente ter o parkinson e às vezes também ter a apneia do sono e estudos relatam que os sintomas de armazenamento de urina estão presentes em 57 a 83% dos pacientes parkinsonianos enquanto sintomas de controle da medição são observados em 17 a 27% dos pacientes de todos os sintomas urinários a noctúria a queixa mais comum de todas o que é maior que 60% dos pacientes com doença de parkinson parkinsonianos a urgência ocorre de 33 a 54% dos pacientes enquanto a frequência aumentada é sentida por 16 a 36% dos pacientes a hiperatividade do detrusor ou a hiperatividade do músculo da bexiga é a normalidade no exame urodinâmico mais comum em pacientes com doença de parkinson a taxa de distúrbio urinário neurogênico em pacientes com doença de parkinson é de 45 a 93% agora vamos falar sobre a AMS AMS é atrofia de múltiplos sistemas é um tipo de doença parkinsoniana também que vem com muitos sintomas de desautonomia a pessoa tem descontrole urinário intestinal da pressão da sudorese e diversas outras coisas e na AMS ao invés do músculo da bexiga hiperativada acontece meio que o contrário é muito comum do paciente ter a medição por transbordamento e o que que é isso quando menos se percebe já se inicia um processo de medição e o paciente não tem como controlar aquilo isso acontece que o paciente tem uma percepção de plenitude vesical que a bexiga ele não tem essa percepção de que a bexiga tá ficando cheia e a bexiga também perde força de contratura ou seja a bexiga fica 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 cheia e ela não tem tanta força de contratura quando a bexiga fica muito cheia e qualquer pressão intraabdominal como de se levantar tossir espirrar se movimentar numa cadeira etc pode deflagrar o início de uma medição assim a pressão do líquido no interior da bexiga passa a força dos músculos que seguram a urina ou seja o esfínter tá aqui segurando mas se a pressão a bexiga já tá muito cheia e aumentou a pressão no abdômen essa força vence a força do esfíncter que é para segurar o líquido dentro da bexiga e aí quando passa essa força acaba transbordando a urina para fora da bexiga do tanto que ela ficou cheia então tanto que ela ficou cheia 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 dá um mínimo estímulo físico aquela urina transborda para fora da bexiga e só acontece porque existe uma perda de sensibilidade para perceber que a bexiga está cheia e uma perda de força da contratura do músculo para esvaziar a bexiga assim não se consegue um esvaziamento satisfatório da bexiga e ela sempre fica cheia então a pessoa não é que ela não urina nada ela pode ter a vontade de fazer xixi mas ela esvazia não esvazia totalmente ela facilmente fica cheia cheia e chega no momento que ela fica tão cheia que transborda a urina e vem a incontinência urinária é por transbordamento o diagnóstico do tipo de disfunção medicinal é feito através do exame do estudo urodinâmico de um ultrassom de vias urinárias com a bexiga cheia e depois da medição e assim a gente entende qual que é o exato tipo de problema do controle urinário que o paciente está tendo para a gente tomar a devida medida terapêutica correta para cada caso seja de uma bexiga que fica hipoativa e de baixa sensibilidade ou uma bexiga hiperativa e até de uma sensibilidade aumentada e bem esses foram os distúrbios urinários nas síndromes parkinsonianas se você conhece ou já vivenciou ou sabe de algum problema de distúrbio do controle urinário escreva nos comentários como que foi esse seu problema ou como foi o problema dessa pessoa que você conhece você teve dúvidas sobre alguma coisa do vídeo faça essa pergunta nos comentários se gostou do vídeo dê aquele like dê aquele joia dê aquela força para o canal se inscrevendo no canal e clicando no sininho para notificação de novos vídeos e lembre-se compartilhe aqui pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos um abraço até mais